Bem gente, terminando então agora o nosso terceiro vídeo, estruturas, uniões e agora enumerações. Pessoal, o que é uma enumeração? Ela vai enumerar, você vai dar nome para coisas que você vai querer diferenciar. Então a gente vai, olha aqui, os valores enumerados das enumerações são definidos normalmente usando somente letra maiúscula, é o padrão para a nomenclatura, tá bom? Então olha só, de novo a gente segue a ideia, tem enumeração anônima? Dá para fazer? Dá. Como que é? Enum, abre chaves, perdão. O que ela tem? Vermelho, verde e azul. Ela tem esses três membros, esses três valores enumerados, que é o nome técnico, tá? E eles não têm valor, na verdade eles têm o valor interno dentro deles, mas não importa para a gente o que tem dentro, tá bom? Ou seja, e1 pode ser vermelho, verde ou azul, e2 vermelho, verde ou azul, ou en pode ser vermelho, verde ou azul, tá certo? Olha o tamanho agora, p, m, g, 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 e g. Cuidado pessoal, parece que é uma estrutura, parece que é uma união, mas não é, é outra coisa, a gente vai ver como que utiliza, tá bom? O que que quer dizer aqui? Que o tamanho, ele pode ter o valor p, pode ter o valor m, pode ter o valor g, g, g ou s da g. É a ideia do item do catálogo, lembram lá? Código do item, tipo do item, que eu defini que 1 era livro, 2 caneca, 3 camiseta, eu poderia ter uma enumeração chamada tipo do item, que eu tivesse dentro dela, camiseta, livro, caneca, camiseta, e eu não conseguiria escapar desses valores na hora que eu fosse inicializar aquele membro, tá bom? Faria mais sentido na leitura, né? Então vejam só, agora, uma enum usando type def, dá pra fazer também, eu tô chamando esse enum de naipe, naipe de baralho, tá bom? Copas, ouros, paus e espadas. Agora, olha só, vou definir uma struct que eu chamo carta, que ela tem o valor e tem o naipe. Carta de baralho é assim, né? Eu tenho o valor e eu tenho o naipe, tenho o valor, tenho o naipe, tenho o valor, tenho o naipe. Outra definição de tipo, o baralho, usando uma estrutura, usando só estrutura aqui, né? Não sei porque que tá em numeração aqui, usando estrutura. Vamos corrigir aqui, ó, depois eu gero o documento de novo. Usando uma estrutura. Certo? Então, olha lá, usando um array de estrutura. Então, olha só, é um array de... Porque, não é isso, no baralho eu tenho 52 cartas. Então, o meu tipo chama baralho e eu tenho um array de cartas dentro dele. Baralho, novo baralho, agora as funções, né? Criar um novo baralho, essa função. Imprimir carta, imprimir uma carta entrando como ponteiro. Imprimir baralho entrando como ponteiro. Por que, pessoal? Vocês vão perceber que quando a gente tá trabalhando com struct, a gente quer processar elas, os parâmetros, o ideal, normalmente... Normalmente, né? Eles vão entrar como ponteiro. Por quê? Quando ele não entra como ponteiro, vai ter que haver uma cópia membro a membro pra ser passada como parâmetro. E quando entra como ponteiro, então isso demora um pouco. Imagina que eu tenho uma struct, tô chutando alto, tá? Mas que tenha mil membros. Lógico, isso não existe, né? Não deveria existir. Mas se eu passar uma estrutura com mil membros e ela não for ponteiro no parâmetro, vai ter que copiar internamente, o programa vai demorar. Vai copiar mil membros pro parâmetro pra poder processar dentro da função. Quando eu passo como ponteiro, é só o endereço da onde aquilo ali tá na memória, tá bom? E eu já lido direto com ela. Se eu quiser que seja só de leitura, lembra, né? Coloca a palavra const, eu não consigo mexer, tá bom? Tanto o imprimir carta quanto o imprimir baralho poderia ser const, tá bom? Aqui porque eu não vou mexer com esses dados aqui, né? Não vou mexer com esses dados, não. Não vou mexer nem com a carta nem com o baralho, só vou imprimir eles. Então olha só, o que que tem no main? Eu só tenho a função novo baralho e imprimir baralho. Só isso que eu tô fazendo. Isso aqui é um ponto inicial pra gente fazer um programinha, um jogo de truco, né? Tem que criar o baralho, tem que fazer o shuffle nele, né? Fazer o embaralhamento. Olha o que que a função novo baralho faz. Declara um baralho. Declara um array de naipes. O primeiro naipe é copas, o segundo é ouro, o terceiro é pausa, o quarto é espada. Percebam, naipe, o tipo naipe pode receber copas, ouros, paus ou espadas. Um dos quatro, não os quatro. Ele não tem os quatro dados. São quatro tipos, quatro enumerações. E eu vou guardar nesse array, na primeira posição, copas, ouros, paus e espadas. Primeira é copa, segunda é ouros e assim por diante. Os valores, pessoal, de um a treze, não é? Do as até o rei que vale treze. Eu sempre confundo aqui no fim. O rei é o último, eu tenho certeza, né? Sempre o valete e a dama que eu misturo aqui. Vocês que ajudaram a jogar bastante truco, faz parte da faculdade, devem saber que certinho. Então, eu vou fazer um for para fazer o quê? Olha só. Esse for do i é o que vai controlar o naipe. E esse for do j é o que vai controlar os valores. Então, olha lá. B. Cartas, a carta de tipo... A carta C. Recebe naipe. Opa, perdão. As cartas do baralho. A carta C. As cartas no zero. Aqui eu poderia até usar... Ah, não. Tá certo. Eu vou ter que andar uma por uma, né? Por que eu fiz desse jeito? Ah, sim. Porque são 52 cartas, né? Então, eu vou na primeira carta, na segunda carta, na terceira carta, na quarta carta, aqui na... Eu vou andando, né? Porque o baralho tem as 52 cartas. Esse cara aqui, o tamanho dele é 52. B. Cartas na posição zero. Recebe o naipe, que eu estou no momento, que é o i. E recebe o valor, que eu estou no momento, que é o j. Então, eu tenho inaipes, j valores. Aqui eu poderia, simplesmente, fazer um j de 1 menor ou igual a 13 e colocar o j aqui, ao invés de ter esse array aqui. Concordam? Mas eu coloquei assim, talvez fique um pouco mais fácil de entender, tá? E aí dou um c++ aqui para incrementar o contador de carta, porque eu tenho 52. Então, isso aqui vai acontecer 52 vezes. Vai, 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 vai. Tanto é que 4 vezes 3 é 52, né? Esse cara aqui vai rodar 52 vezes. E retorna o baralho. Para imprimir a carta... Por que eu fiz isso aqui? Ah, sim, porque eu quero converter o valor para símbolo, né? Agora, né? Olha só, o valor, no máximo, é 3 posições. E o naipe. Dependendo do valor da minha carta que está entrando, se for 1, eu copio o a no valor. Se for 2, eu copio a string 2 no valor. E assim por diante. Certo? Não sei por que eu coloquei esse tamanho 3 aqui. Acho que eu vou concatenar, se é isso. Ah, é isso mesmo. Não, não sei por que. Não lembro. Esse exemplo é do ano passado, tá? Naipe. O naipe, eu vou definir quem que é o naipe aqui nesse outro switch. Então, aqui é um caractere, né? Olha lá, um char. Aqui poderia ser... Não sei, não lembro por que eu fiz desse jeito. Não lembro mesmo, gente. Não lembro mesmo. Mas funcionaria como um caractere. Se isso aqui fosse um char também, o valor, né? Aí guardaria. Guardaria o caractere A, caractere 2 e assim por diante no valor, né? Não lembro por que eu fiz desse jeito, não. Poderia ser mais simples. Aqui eu escolho o naipe. E aí eu dou o printf no valor, que é uma string, e no naipe. Tá bom? E para imprimir o baralho, eu percorro cada uma das 52 cartas e mostro o dado. Então, olha lá. Imprimir carta. Eu fiz aqui de 1 a 52 para ficar claro que eu estou na carta 1, na carta 2, na carta 3. Carta 3 e assim por diante. Tá bom? Poderia fazer de 0 até menor que 52. Aqui não precisaria subtrair o i. Então, eu estou pegando o endereço da carta naquela posição, daquele baralho. Passando o endereço dela para imprimir a carta. Vai imprimir a carta. Dá um espaço. E se o i for múltiplo de 13, eu pulo uma linha. Porque eu quero mostrar 13 cartas, depois 13 cartas, depois 13, depois 13. Que são os quatro conjuntos de cartas do baralho. De cada um dos naipes. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, olha lá. Aqui de copas. As de copas, dois de copas, três de copas, J de copas, rainha de copas e o rei de copas. Depois de ouro, depois de paus e depois de espadas. É isso, né? Copas, ouros, paus e espadas. Certo? Olha lá. Mostrou o baralho. É lógico. Isso aqui, pessoal, é só um ponto inicial para você criar um baralho. Você poderia, a partir disso aqui, criar um jogo. Ah, você pode embaralhar isso aqui, gerar um, 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 e começar um jogo. Vamos fazer um jogo de truco. Daria para fazer. Então, embaralha, dá três cartas para cada usuário. Então, tem dois usuários que vão jogar. Ou quatro usuários que vão jogar. Só que aí cada um vai enxergar as cartas do outro, né? O ideal seria um joguinho em rede, né? Mas aí já é muito para a gente agora no começo do curso. Vamos ver lá no quarto, quinto, sexto semestre, a gente volta em alguma coisa desse tipo aqui, né? Daria até para pensar nisso mais para frente. Mas, por enquanto, a gente só está criando o baralho. Tudo bem, pessoal? Bem, eu espero que tenha sido útil, pessoal. Eu acho que nos exercícios de uniões e enumerações, acho que tem um exemplo usando o baralho, pessoal. O exercício, acho que ele vai pedir para vocês criarem um jogo. Ou não? Ah, não. Eu tenho aqui nos slides, pessoal. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, se vocês quiserem simular algum tipo de jogo, está explicando como que faria para gerar número aleatório. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês dão uma olhada. Está tudo escrito aqui, explicadinho. Eu tive um certo cuidado aqui de explicar como que funciona. Deixa eu ver se o exercício está pedindo número aleatório. Eu acho que não. Então, o exercício de uniões e enumerações, ele dá essas coisas aqui. Dá as enumerações, estruturas, união e a união que está interna. Se você for analisar o retângulo, dê um círculo e calcule suas áreas. Que os movam, que os redimensionem e que recalcule suas áreas. Para isso, implemente as funções. Não, não precisa de número aleatório aqui, não. Eu acho que eu fiz esse arquivinho de número aleatório, porque os alunos do semestre passado me perguntaram, ah, tá, como a gente implementaria um jogo de truco mesmo? Aí eu falo, ah, vocês precisam fazer assim, fazer assado, só que vocês vão precisar de número aleatório para poder embaralhar a carta, tal, tal, tal. E aí eu lembro que, eu acho que foi isso mesmo, que eu falei, ah, vou colocar um exemplo lá na postilinha. E tá aqui, tá bom? Tá tudo comentado, se vocês quiserem tentar implementar alguma coisa do tipo. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Falou, abraço.